Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita. E eu quero, mais uma vez, agradecer ao convite que me foi formulado pelo Jorge Brandão, um honroso convite para ser o âncora desse programa, com ilustres parceiros, com quem a gente está dividindo e eu estou mais recebendo do que dando, aprendizado aqui com a Márcia de Foco, com o Diógenes Chaves, e essa parceria também com os nossos telespectadores, com os ouvintes, com as pessoas que nos seguem. Internautas. Internautas, né, que têm interagido, têm trazido sugestões, críticas, observações, opiniões sobre os assuntos que aqui estamos trazendo, sobre os temas que estão sendo levantados. Então é muito bom estar aqui em mais uma edição do nosso Despertar Espírita, que seja também para você que está nos acompanhando, um despertar, um chamamento, com temas que fazem parte do nosso aprendizado e dos amplos ensinamentos oferecidos pela doutrina espírita. Como o tema de hoje, como o tema de hoje, reforma íntima, reforma íntima, que nós já falamos aqui na abordagem de outros assuntos, porque é um tema que faz parte de todo e qualquer assunto, porque é um dos pressupostos básicos da doutrina espírita. fazer a sua própria reforma, a sua reforma íntima. Como é que se começa a reforma íntima, meu caro Jorge Brandão? Bom, agradecemos mais uma vez a todos, né, pela companhia, pelo prestígio, pelos comentários, né, hoje eu me detive a olhar os programas, né, e vi que assim tem muitos comentários e nós vamos agora respondê-los, né. Inclusive esse programa aqui de hoje foi inspirado também em uma solicitação, né, de um internauta que nos pediu para que nós falássemos, né, como nós podemos nos melhorar nesta existência, né, numa questão prática. Então, autoconhecimento está estritamente relacionado com reforma íntima, né, não dá para separar um do outro. E nós que vivemos num mundo um tanto corrido, um tanto agitado, né, parece que as 24 horas são poucas, né, é pouco tempo para nós, eu fiquei pensando, será que se Deus nos oferecesse mais uma hora por dia, o que nós faríamos com essa uma hora? Será que nós iríamos usar para nos espiritualizarmos? Ou será que nós também seríamos arrastados, né, pelos assuntos do dia a dia, né? É uma reflexão que a gente faz. Então, eu trouxe aqui uma definição de que eu fiz um compilado aqui de Emmanuel, Hermann Stouffaut, também do nosso livro dos Espíritos, né, e aqui eu tenho como se fosse uma definição que eu acho muito importante, né. O que é reforma íntima? É um projeto pessoal e intransferível. Quanto a isso, não temos dúvida. É um processo de autotransformação, a partir daquilo que você conhece de si mesmo e entende que precisa ser melhorado. É uma construção gradativa de valores, visando a solidificação de qualidades eternas. O que nós estamos construindo em nós, na nossa alma, na nossa essência, é para todo o sempre. É algo que se projeta à frente. É um processo de autoregeneração que é percebido por você e também percebido pelo outro. Quando os outros começam a notar o que houve, né, o que houve com o Vicente, o que houve com a Márcia, com o Jorge, com o Jorge. Está um pouco diferente, parece que está mais calmo, né. Eu acho que esse é um grande objetivo. Reforma íntima é descobrir quais são as suas potencialidades que vão te ajudar a construir virtudes e ser uma pessoa melhor. Porque a palavra reforma íntima, às vezes, a reforma lembra, assim, de mexer numa casa, de bagunça, destruição e tal. As pessoas, às vezes, não gostam. Eu também, particularmente, acho que é autotransformação, autoiluminação. Mas reforma íntima tem também uma comparação que pode ser feita. Porque nós não reformamos a nossa casa se nós não soubermos o que tem que mudar. Sem dúvida. Nós precisamos fazer um planejamento, precisamos observar para depois, então, mexer. E nós não mexemos também na nossa casa se nós não tivermos condições de pagar. Para fazer um novo, tem que destruir o velho. Pagar o preço. Pagar o preço. E o preço é muito, muito baixo em função dos benefícios. O custo-benefício é muito alto para a nossa evolução. Estamos em obras. É, estamos em obras. Dá para botar aquele cartazinho, né? E finalizando aqui, reforma íntima é um processo libertador da consciência. Isso aqui é para ti. Depois, aprofundar, Jorge. Não se trata de derrotar o ego, mas sim colocá-lo para trabalhar a nosso favor, despertando a luz divina que habita em nós. Esse é o pontapé aí para nós começarmos a falar sobre esse assunto tão importante. Quando o Jorge falou na questão do preço é bem pequeno, né? Eu fiquei com dúvida, assim. Porque mudar, apesar da gente saber que a espiritualidade diz que os esforços são bem pequenos, ínfimos, insignificantes para a gente transformar as nossas más inclinações, às vezes ser o mal que está em nós, na prática isso não funciona assim. O quanto é difícil para nós essa mudança de padrão comportamental, né? Porque viemos de longa data nesse processo. Isso que você fala é importantíssimo. Não tem realmente como mexer em alguma coisa sem esse caminho do autoconhecimento, né? A identificação e o desconforto com aquilo que já não nos serve mais também. Porque às vezes a gente identifica os problemas ali, mas aprecia eles, se comprasse com eles e vive naquela comunhão energética ali desequilibrada, desadequada, né? E quando eu começo a me dar conta e aquilo começa a incomodar, é que realmente a gente começa esse processo de perceber, opa, o que é essa coisa que está acontecendo aqui? Não sou mais a mesma pessoa, né? E tem um chavão no meio espírita com relação já hoje, ah, espírita só fala de reforma íntima, agora só estão nesse diálogo psicológico, nessa vibe. Isso não tem a ver com Kardec. Quantos equívocos de interpretação, né? Até mesmo de trabalhadores espíritas lá de longa data, né? Não querem mexer com o processo. E a gente vê isso ali. Mudança de comportamento é complicada até mesmo para quem já tem uma certa visão um pouco mais espiritualizada. Eu gostaria só de complementar aqui, a Márcia tocou nesse assunto da questão do preço não é caro, né? Eu realmente, eu digo que o preço não é caro em relação do auto-benefício. Relação custo-benefício. Custo-benefício. Porque quando Jesus diz que o meu reino está próximo, ele não quer só dizer a proximidade de tempo, ele quer dizer próximo de nós. Depende de nós. De darmos um passo em direção ao nosso eu interior. Nessa questão da autocrítica, né? Que é um grande desafio também para a reforma íntima. Porque muitas vezes nos falta a humildade para fazer essa autocrítica. É um grande desafio a gente desenvolver a humildade para a gente aceitar que a gente precisa mudar. Que nós somos seres em aprendizado. Porque aquele que acha que sabe tudo, que já está pronto, e aí você vai ter que bater muita cabeça para poder tomar consciência de que ele precisa passar por uma mudança. Mas fazer essa autocrítica, assumir essa postura de humildade é um dos desafios para a reforma íntima. O outro desafio o Jorge já falou, que é a crítica do outro. Que a gente estava falando aqui, né? Porque quando a gente realmente começa a mudar o comportamento, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente tem que abrir mão de alguns comportamentos, de algumas companhias muitas vezes. E isso gera uma cobrança muito grande, às vezes dentro da família. Inclusive dentro daqueles que estão mais próximos da gente. Ah, mas tu costumava concordar comigo, tu costumava fazer o que a gente fazia, e agora tu está indo naquele centrinho lá, que parece que não sei o que estão fazendo contigo. Tu está mudando porque tu já está com outra cabeça. É uma resistência externa que às vezes a gente... E a gente tem essa necessidade do pertencimento. Com aquela ânsia de querer pertencer, a gente pode recuar. Recuar para aquele velho comportamento, porque senão eu vou perder aquelas companhias, aquelas pessoas. Mas a gente precisa ter muita força e vontade. E o outro desafio é a nossa bagagem. A nossa bagagem reencarnatória, os nossos vícios morais, aquilo que fica ali latejando na nossa mente, e a gente tenta fazer uma mudança, e aquilo fica ali. Por isso que é necessária a disciplina. Então, fazer uma reforma íntima realmente é um grande desafio. E como a própria irmã se fala, porque não existe reforma íntima sem aflição. Assim como não existe desafio sem aflição. Então, a gente tem que abrir mão disso. A gente tem que abrir mão desse comodismo, dessa zona de conforto. E esse também é um grande desafio. Abrir mão disso. Nosso cérebro tem uma condição muito característica de comodismo. A gente conhece alguém e acha que aquilo ali não muda. O Vicente, de nove anos atrás, que eu conheci, hoje não tem nada a ver com esse Vicente de hoje. E para melhor. O Jorge, que eu conheci na faculdade também. A Márcia, que é a minha contadora, que a gente conversou, eu me surpreendo. Então, o interessante é a gente aceitar as mudanças. Eu posso perguntar quem é você hoje. Porque eu não conheço mais. A gente está nesse processo. A única coisa certa nessa vida é o processo de mudança. Sem dúvida. Tem uma passagem que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz com muita clareza. Eu acho uma das passagens bem interessantes. Aliás, todas. Se a gente abrir aqui e pegar qualquer uma, todas têm a sua mensagem. naquele encontro de Jesus com Nicodemus, com o senador fariseu, ou de Nicodemus com Jesus, porque ele foi até Jesus. E no momento em que Jesus estava mais sozinho, porque não queria se expor também. Ele estava acompanhando os passos de Jesus, todas as transformações que Jesus vinha fazendo. E ele começou a se contagiar. E ele queria saber mais. E ele perguntou, mas afinal de contas, como é que eu posso conhecer esse reino de que tu falas? E Jesus disse para ele, é preciso nascer de novo, é preciso renascer. Para conhecer, para alcançar o reino de Deus, é preciso renascer. É preciso renascer. É preciso esquecer o velho e criar o novo. E ele não entendeu. Mas como é que eu, um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica, e é outra grande lição. Não é o renascimento da carne. É o renascimento pelo Espírito e pela água. Pela água como símbolo de purificação, que era para os judeus da época. E pelo Espírito, porque é a nossa essência. Então, a grande reforma, por isso que o Jorge falou, e que Jesus disse, que o reino está próximo. Está próximo, não por uma questão de distância temporal. Mas que está próximo de nós. Eu até diria que está dentro de nós. E é isso que Jesus nos remete nesta fala. Então, a reforma íntima passa por isso. Primeiro, pelo autoconhecimento. Que os gregos lá já pregavam com seus filósofos. Aristóteles e por aí vai. Conhece-te a ti mesmo. Trezentos, quatrocentos anos antes de Jesus. Isso já era dito. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o primeiro passo para a reforma íntima. Sim, Santo Agostinho vem e reforça isso ali na questão 919. Essa necessidade realmente do autoconhecer-se. É verdade. Essa passagem é impressionante como quando a gente começa a pensar em Jesus e tentar interpretar aquelas palavras, a gente percebe muitas lições no mesmo conteúdo. E a gente vai tirando ali uma série de coisas dentro da nossa limitação nesse momento. E à medida que a gente vai evoluindo, consegue tirar mais. Essa interpretação também conecta, de certa maneira, o renascimento com o contato com o outro. E a gente começa a perceber realmente, Jesus sempre chamou a atenção para isso, da necessidade de despertar a humanidade de cada um. E a humanidade de cada um só se desperta nas relações. Só é possível trabalhar essa humanidade nesse contato com o outro. Que aciona em mim, que eu aciono nele. E ali vai se acontecendo um processo fantástico de crescimento para todos. Nós somos o resultado de bons e maus encontros. Boa! Basicamente isso. Filósofo. Porque falando, quando nós falamos... Não, é a autoria minha, eu só não lembro. Quando nós falamos da dificuldade, é natural. Se nós pegarmos aquele aparelhinho que procura ouro e localizarmos dentro da terra ouro, nós vamos ter que cavar, nós vamos ter que trabalhar para tirar aquele tesouro. Então, aqui, Emmanuel tem uma frase que eu acho incrível para nós refletirmos. Ele diz assim, Muitos estão convencidos da verdade do Senhor, mas são raros os convertidos ao Senhor da verdade. Então, nós temos esse conhecimento, nós precisamos realmente fazer uso desse conhecimento. Eu me lembro que a Márcia citou, em um dos programas, a questão de Lázaro. E hoje eu trago uma outra citação de Lázaro. Será que nós estamos, como Lázaro, presos na caverna, com as amarras, com as ataduras? Será que nós não ouvimos a voz de Jesus? Venha para fora, saia! Isso é para a nossa libertação. Para que nós possamos realmente despertar tudo que existe de bom dentro de nós. Até nesse processo, quer dizer, todos os processos, em Jesus tudo é lição. Desde o antes, o durante, o depois e para sempre. Mas eu acho que a Márcia fez referência a isso quando falou do episódio de Lázaro. Que Jesus, quando foi lá, e foi informado, que Lázaro havia morrido. O que ele disse? Tirem os tijolos. Tirem o Lázaro do túmulo. Ele poderia, com a sua força, ter feito isso. O que ele quis dizer? Cada um tem que fazer a sua parte. Vocês querem que eu ressuscite, entre aspas, o Lázaro? Então, cumpram também a sua parte. Façam a sua parte, coloquem a mão na obra. Façam a sua... Também é uma maneira de estimular a reforma íntima. Por quê? Eu tenho que assumir o que eu quero. Se eu quero é isso, eu tenho que buscar. E todas as vezes Jesus fez isso. Quando ele foi curar a sogra de Simão Pedro, né? Que deu cura para... O que ele fez? Ele estendeu o braço. Mas esperou que ela também fizesse o mesmo gesto. A manifestação da sua intenção. Ele estava oferecendo a oportunidade. Mas ela tem que querer. Sim, eu quero a minha cura. Então, ele ajudou a que ela se levantasse da sua cama. Então, sempre, em cada movimento, é preciso aquilo que o Diógenes falou. E que eu gosto muito como exemplo, que é escolher sempre as chaves certas. Como nós escolhemos o Dió... Como o Jorge escolheu o Diógenes Chaves. Aqui para o nosso encontro. Muito bem, que você achava. Olha, eu digo que nós tivemos esse privilégio de estar aqui. Com certeza, fomos escolhidos. Fomos assim como uma oportunidade de aprendizado para nós. E para todas essas pessoas que estão conosco, nos assistindo. Até eu peço assim, se gostam do programa, se gostam da mensagem, dê um likezinho ali. Isso fica interessante para o YouTube colocar esse anúncio com mais vezes. Programas espíritas, não apenas no programa espiritual espírita, mas qualquer... O espírita, ele não se ajuda. A gente vê outras... É muito tímido. Programações assim, bombarem em nível de audiência e sobem lá para o topo da cadeia. Em razão justamente das pessoas darem esses likes, clicarem. Enfim, isso chega a outras pessoas. E já é uma atitude de caridade, no momento que a pessoa está ajudando a divulgar. E fazendo, fazendo o que está ao seu alcance. Fazendo o que está ao seu alcance. E aí é a questão das chaves. A gente sempre vai ter oportunidades. Sempre vai ter oportunidades de escolher as chaves certas. Como diz, não é uma questão de tempo. Jesus, os ensinamentos estão próximos. Não é uma questão de tempo. Isso, né? Os tempos são chegados. Mas a questão de oportunidades mesmo. As oportunidades estão próximas da gente. No dia a dia. Todos os dias as oportunidades estão próximas. Demais até. Aqui Paulo fala, quando é uma epístola aos romanos, né? Conhecendo o valor do tempo, já é hora de despertarmos do sono. A noite é avançada e o dia está próximo. Então, realmente, valorizar o tempo é valorizar o próprio Criador. Que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Então, o Leandrini também fala que ele diz o seguinte. Quem vive somente para a matéria, vive somente para o que está morto ou o que vai morrer. Muito interessante. É verdade. É verdade. Então, nós precisamos das coisas materiais. Nós precisamos. Estamos aqui materializados em corpo. Mas nós precisamos. Não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Se nós tivéssemos que deixar uma mensagem desse programa, eu acho que seria isso. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem. A vida é uma internação para um tratamento de enfermidades da alma. Tem pessoas que vêm como se fosse uma colônia de férias. Eu vou lá passar umas férias porque eu não pedi para nascer mesmo. Eu só tenho que aproveitar, né? Sim. Chico falava. As pessoas pensam que vêm aqui para se banhar em águas de rosas. Sim. E a gente vem para curar enfermidades mesmo. Para aprender. Seja pelo amor ou pela dor. Mas a gente vem para se purificar. Ou seja, sair daqui melhor do que entramos. Esse é o propósito. E normalmente deixando um legado. Que é o resultado da gente aqui nesse mundo. Positivo, né? Sem dúvida. Eu fiz uma... Eu trouxe até uma... Preparei uma colinha. Com algum roteirinho. Aí vi que a Márcia depois colocou ali uma lista de pelo menos 20 itens. 20 passos. 20 passos para se chegar à reforma. Saí de 20 programas para falar. Isso é militadora receita de bolo. Não, não é só espírito. Não é só espírito. Todo mundo. A gente quer fórmula pronta e a gente sabe que não tem. Não existe. Mas a gente tem alguns indicativos, né? Esses 20 passos aí está numa obra do Chico, né? O livro Ideal Espírita. E é do Espírito Sheila. Então, ela trabalha algumas questões acerca da reforma íntima. E ela diz assim, ó. Essa frase é dela, ó. O aprendiz da experiência terrena que quiser e puder aplicar-se, pelo menos a alguns dos 20 exercícios aqui propostos, certamente receberá do Divino Mestre, em plena escola da vida, as mais distintas notas no curso da caridade. É um curso de caridade para a vida toda. Mas se a gente se aplica a alguns objetivos de tentativa de transformação e melhora, a gente acaba conseguindo chegar no caminho de maneira mais rápida. Daí a gente acha, ah, um espírito trazendo receita de bolo para a gente e a gente vai lendo lá. Ah, não, é tudo que está no Evangelho, né? A maledicência, a busca da caridade, o trabalho no bem. Se for lá nesses 20 passos, ela só juntou ali, para quem gosta de receita de bolo, tudo bem, segue aqui. Mas receita de bolo é tão interessante que se eu der uma receita para 50 pessoas, a mesma receita vai sair 50 bolos diferentes. Por isso que a nossa autotransformação é íntima e é individual. E aí, Márcia, mas olha só, nós desencarnamos, né, chegamos no plano espiritual e o nosso guia diz assim, lê esses 20 aqui e vê qual deles tu conseguiu, tu conquistou lá. Eu acho que se tu retornar e dizer, eu treinei a paciência constante, eu acho que eu adquiri essa virtude, está valendo. Está valendo. 20 reencarnações. Aliás, ninguém perde a paciência, se não tem, não perde, só porque não tem, né? É verdade, é verdade. Se tivesse, não perderia. Vamos continuar falando sobre reforma íntima. O intervalo é curto, mas dá tempo de você que está nos acompanhando refletir um pouco, né? Do que que conseguiu também apreender, absorver. Qual é a sua contribuição? E se quiser nos repassar, ótimo. Se quiser colocar para dentro de você, melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda. Se a gente, né, com essa discussão inicial, com essa proposta inicial, motivar a sua reforma íntima, o programa está, cumpriu nesse início e nessa primeira etapa, né, com o seu objetivo. Se tocar um coração, já valeu. Já valeu, já valeu. Mas pensem em reforma íntima e continuem nos acompanhando. O intervalo é curto e nós já voltamos. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3 2 2 1 1862. Legenda Adriana Zanotto So, darling, take my hand. You've got to understand. I don't wanna just be fair. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be fair. Chegou o Clube D+. O clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais? Assine agora pelo WhatsApp 553213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+. Muito mais vantagens pra você. Aos 28 anos, Adela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes. Apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região. Através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Páscoa Engenharia. Há 28 anos, transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia. Agora, com os sete endereços em Santa Maria. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, aqui na TV Diário e também nas plataformas digitais em que o programa é oferecido. Hoje estamos falando sobre reforma íntima. E o convite antes do intervalo foi para que você que está nos acompanhando também refletisse um pouco sobre reforma íntima. E aí, quais são os passos, além dos que já foram referidos aqui, que são considerados importantes para que se alcance a reforma íntima? Ou para que se comece, né? Se comece, pelo menos. Uma vez, em uma palestra sobre reforma íntima, que eu estava lá no Larjo Aquina, há alguns anos, e no final veio uma moça, se aproximou de mim e disse assim, fez uma pergunta, que essa pergunta eu reparto aqui conosco, né? Ela disse assim, como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Se eu estou conseguindo realmente atingir esse objetivo? Eu iniciei para ela dizendo o seguinte, se você está em dúvida, se você já está buscando, já iniciou o caminho. Começando a despertar potencialidades, começando a avaliar velhos hábitos, né? Tudo isso é um processo lento, é um processo que precisa ser amoroso, é um processo que vem de dentro para fora e que precisa ser feito passo a passo, né? Não adianta, não adianta nós, como diz o Leão Deni, não adianta nós, claro, não vamos perder tempo, mas não precisamos ter tanta pressa, porque nós temos os nossos limites. Como disse o Diógenes, nós somos espíritos milenares, a gente traz hábitos dentro de nós que não vão ser no estalar de dedos que nós vamos resolver, mas trabalhar sem perder jamais a nossa autoestima. Tem um livro, Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, é uma leitura bem tranquila, mas profunda, em que ele também sugere alguns passos, digamos assim, para se buscar o caminho para se começar um processo de reforma íntima. Pratique a autoaceitação. Ele coloca que esta é uma das primeiras condições. A autoaceitação. Cada um se aceitar como é, com seus erros, com as suas falhas, com seus defeitos, com seus problemas. Nada dá certo para mim, dá certo com o vizinho, dá certo com o colega, nada dá certo para mim, eu sou o patinho feio de onde, por onde eu ando. Não, cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua tarefa. Muitas vezes a missão é se autodescobrir. Então, pratique a sua autoaceitação. Comece por aí. A gente tem muito medo da gente mesmo. Porque a culpa trava, né? A culpa não nos deixa caminhar. Exatamente. Além de, nós já falamos aqui, atrair irmãos que podem nos obsidiar, né? Sem dúvida. E ela passa pelo terreno do autoamor, né? Porque não é simples, é difícil a autoaceitação sem você fazer uma identificação da necessidade ali também, e de você lidar bem com o processo que você identifica de dificuldade às vezes ali, né? Essa comparação, ela é muito presente para nós ainda. A gente se compara sempre ao outro. E tem essa dificuldade realmente de, tá, detectei, eu sou assim, eu funciono assim, eu sou mais lenta aqui, tenho minhas dificuldades aqui, as necessidades minhas estão postas dessa maneira. E eu sou assim e funciono dessa forma. E para mim mudar isso, eu vou ter que compreender alguns mecanismos que possam me ajudar, iniciar um trabalho de tentativa de adequação naquele processo ali, mas aceitar e amar aquele serzinho que eu sou ali naquele momento. Porque a reforma, ela não é uma desconstrução de uma casa como você coloca nesse nível. Porque uma reforma, você às vezes faz uma quebradeira, quebradeira, contrato arquiteto, cria alguns adornos, coloca penduricalhos, mas não é para mascarar nada no campo da reforma íntima quando a gente vem para esse processo individual. É uma moldagem a partir do que tu já tem. É uma modelagem a partir da dificuldade que está posta ali, mas sou eu e eu preciso amar. Respeitar o meu limite, o meu drama, eu ainda não consigo dar esse passo nesse aspecto, mas eu preciso trabalhar, esse sou eu, não consigo dissociar isso. Quando eu jogo isso para baixo do tapete, eu deixo de lidar com o problema. Na psicologia você trabalha muito isso, né? Importante o questionamento, importante trazer justamente a dúvida, essas dificuldades para o campo do trabalho ali. Porque tudo que sai de nós, diz alguma coisa de nós. Ah, sem dúvida. Tanto para o bem, quanto para o mal. Quanto em potenciais divinos que já estão postos ali, quanto também em dificuldades dramáticas, que precisam às vezes até de um trabalho paralelo ali, de ajuda do outro para a reconstrução. Leotse fala, tem um pensamento dele que é bem interessante, né? Que não existem segredos da alma que o comportamento não revele. É muito filósofo hoje, Jorge. Eu acho bem profundo essa frase. Tu tenta esconder, mas não consegue. Uma vez também eu tive... Resume uma frase, o que a gente tenta dizer. Eu tive um comentário de uma pessoa que estava participando também de uma palestra sobre essa questão, e ela me disse o seguinte, mas e se eu não quiser? Quem é que vai me obrigar a melhorar, né? A lei. Eu digo assim, eu sinto muito, mas quer queira ou quer não, nós vamos nos tornar espíritos puros. Um momento vai acontecer. E nós precisamos facilitar esse trabalho, para evitar o nosso sofrimento. Então, a compreensão, né? Eu posso não acreditar na lei da gravidade, mas se eu colocar o pé no buraco eu vou cair. É uma lei, né? Como disse a Márcia. Nós precisamos estar harmonizados com essa lei, para o nosso próprio bem. Por isso é importante mudarmos os nossos pensamentos. A forma íntima também passa pela mudança dos nossos pensamentos. E a mudança dos nossos pensamentos, o Jorge também pode entrar nessa parte da psicologia, ela começa com a mudança dos nossos hábitos, dos nossos gostos. Porque o pensamento vem em cima daquilo que nós damos atenção. Quando nós começamos a olhar, a observar alguma coisa, vem pensamento sobre isso. E quando nós dissemos assim, não vou pensar, por exemplo, numa caneta azul, todo mundo que está agora conosco, pensa na caneta azul. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desviar o nosso olhar para aquelas coisas que realmente nos constroem, nos interessam, né? Isso é um passo a passo. Eu costumo dizer que ninguém acorda distribuindo cesta básica. Vai dormir indiferente e acorda distribuindo cesta básica. É um processo isso. Então, eu sempre entendo que isso que o Jorge falou, a gente começa pela prática. Na psicologia, a gente se trabalha com uma tríade, né? Alto conceito, autoestima e autoficácia. Se eu tenho um alto conceito negativo, automaticamente eu vou ter uma autoestima baixa, porque eu não gosto daquilo que eu sei sobre mim. Logo, eu vou entregar algo mediano. O resultado de mim vai ser algo bem pobre, mediano. Mas se eu começar a trabalhar, a treinar bons hábitos, bons comportamentos, ali na frente eu começo a ter feedbacks positivos. É claro que tem que ter um esforço, porque eu tenho que combater meus pensamentos. Porque o pensamento negativo vem, mas eu não posso dar vazão para esse pensamento. Eu tenho que saber separar as coisas. Eu tenho que ter um propósito. Se o meu propósito é melhorar o meu comportamento, se o meu propósito é me reformar, eu tenho que saber que eu tenho um padrão mental que vai ficar me puxando para baixo em alguns momentos. Mas eu tenho que ter o discernimento que eu não posso cair nessa armadilha. E através da prática, logo ali na frente eu vou começar a ter alguns feedbacks positivos e isso vai fazer eu dizer, opa, mas olha só, sabe que eu tenho uma certa utilidade? Eu vejo que as pessoas estão se sentindo bem comigo, eu vejo que as pessoas estão... E isso vai mudando pouco a pouco o meu autoconceito e automaticamente a minha autoestima. Então, quando alguém diz assim, é, vamos na casa espírita ajudar a fazer o risoto? Aí a pessoa pensa, ah, não, tio, olha, eu não estou afim de ir, tenho que acordar lá no cedo, lá no sol. Ah, eu não vou ser um hipócrita, né? Fingir lá que não... A gente escuta muito isso. Não, olha o pensamento. Não é hipocrisia. Se tu vai fazer algo que é bom, se tu vai fazer algo que é próspero, vai. Nem que tu vá lá para servir água para o pessoal que me pede. Mesmo que fique criticando mentalmente. É, mesmo que fique reclamando. Vai, vai voltar melhor de lá. Vai. Tu vai voltar melhor de lá. Aliás, eu comparo essa questão do pensamento, George, como um hotel, uma hospedaria. Quem é que está se hospedando no hotel? Nós escolhemos os nossos hóspedes. Nós escolhemos quem nós estamos hospedando na nossa mente. E quando vem um pensamento que é negativo, nós podemos trocar por outro. É um exercício. Exercício. Se nós ficamos pensando, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, parece que atrai. Então, nós temos que mudar o nosso foco e pensar, vamos trocar de hóspedes. E assim a gente vai trocando. E o trabalho ajuda, né? Às vezes não é só o pensamento. Às vezes é difícil tu simplesmente trocar o pensamento. Vai pensando no nosso foco. Vai fazer alguma coisa prática. Exatamente. Vai trabalhar. E às vezes a pessoa funciona suando. E aí isso vai acontecendo. Tu vai mexer com alguma coisa, tu vai fazer outra coisa. E há tanto por fazer. Ora e labora. Nossa. É verdade. Chico, né, que tem aquela frase, não é possível mudar o passado, né? Não se pode mudar o passado, mas é possível fazer um novo futuro. Começar agora e fazer um novo futuro. A partir de agora, fazer um novo futuro. Um novo futuro. Alcançar um novo resultado ali na frente. Então, muitas vezes a gente fica preso ao nosso próprio passado. Nós somos acostumados a carregar pedras dentro de nós. Isso nos pesa. Isso nos pesa. Nós temos dificuldade em nos livrar dos nossos pesos. Porque nos falta a consciência do que é possível fazer. Do que é necessário fazer. E que não é tão difícil. Sim. Basta começar. Está caminhando ali e carregando o saco pesado. Fica mais penoso. Mas uma coisa interessante é que mesmo com o saco pesado, penoso, você está caminhando. Está caminhando. Se soltar o saco, fica mais leve. Fica mais fácil. Mas ele está caminhando igual. E é isso que o Jorge disse. É muito interessante na questão de... Não tem jeito. A gente vai evoluir. Só tem um fim. A Aristóteles dizia isso, né? A questão da finalidade. O abacateiro. A semente do abacateiro. Vai dar acerola? Vai dar abacateiro. O fim daquela semente é aquilo. Princípio inteligente. Qual é o fim? Espírito. Espírito. Qual é o fim? Espírito puro. Quer queira, quer não, essa evolução vai acontecer. É uma lei universal. É uma lei. E o Espírito Humano diz que ele tem uma passagem intitulada Educa. Que ele fala da semente, fala do germe. E ele diz que a gente tem o germe divino em nós. E a evolução de cada um de nós aponta sempre para esse germe. Mesmo de cara amarrada, mesmo chutando balde, tu vai evoluir. Evolui. Quer queira, quer não. Porque a seta indica a Deus. E está no germe. Mesmo que eu desconheça isso, ignore isso, não quero evoluir. Eu estou evoluindo. Ainda assim, eu estou ali no processo devagar, com o peso que tem, mas estou evoluindo. E aquilo que o Diógenes falou sobre a questão de humildade, quanto nós precisamos de humildade. Porque o orgulhoso, ele olha para alguém e diz, tu vai precisar de três mil anos para chegar onde eu estou. Ele se acha, como diz a gurizada. O tronco pisou na semente, cresce. E o Emmanuel nos coloca que a pessoa que é humilde e que é evoluída, ela olha para o verme e diz, meu irmão, um dia tu vai estar lá em cima, no topo. Então, é realmente a paciência que nós precisamos. À medida que nós trabalhamos a questão da reforma íntima, nós vamos tendo mais paciência conosco, nós também vamos tendo mais paciência com o outro. Ah, sem dúvida. Foi questionado a Michelangelo a respeito daquela estátua que ele fez do rei Davi. Como que tu fez essa estátua? Claro, estou aqui improvisando. Como que tu fez essa estátua? Como que tu conseguiu esculpir Davi? Aí Michelangelo disse, eu olhei para esse monte de mármore e eu enxerguei Davi ali. Aí eu pensei, é só eu pegar meu martelo, pegar minha talhadeira que a gente conhece aqui e tirar tudo aquilo que não é Davi. Tirar o excesso. É, mas eu achei mais interessante, onde eu li, que diz assim, tirar tudo aquilo que não é Davi. Boa. Olha só, tudo aquilo que não é Davi. E aí a gente para para pensar, será que nós somos ignorantes, orgulhosos e vaidosos ou nós estamos? Porque se nós somos orgulhosos, Deus de alguma forma também é, porque nós somos imagens semelhantes. Então nós não somos orgulhosos, nós estamos, nós só precisamos tirar esses excessos. Se for olhar o nosso tempo, se for olhar o nosso DNA, se for olhar, fazer um teste, vai dar positivo, somos filhos de Deus. Sim, sim. Verdade, verdade. Temos, temos o germe. Está ali, o espírito puro está aqui. A gente só precisa tirar os excessos ou tirar tudo que a gente não é, mas a gente acredita que é. Esse que é o grande entrave, quando a gente acredita que é. Então veja, com quantos elementos nós já trabalhamos aqui nesta rápida abordagem. Porque esse é um tema aí para a gente trazer em outro programa, em outro programa, em outro programa, em muitos programas. Então nesta rápida abordagem, com quantos elementos aqui nós já trabalhamos, partilhamos. Aliás, como comentou a Márcia antes, ele já faz parte de quase todos os nossos programas. E vai fazer parte, vai fazer parte. Hoje nós estamos especificamente tratando, mas mesmo assim nós não podemos, nem temos tempo e condições de nos aprofundar. E falamos em humildade, em orgulho, vaidade, insegurança e necessidade. O nosso nome do programa é Despertar, ele está despertando a curiosidade nas pessoas. Estudem sobre o repartimento. E nós também, né? E não falamos sobre, ainda, hoje, amor e perdão. Amor e perdão. Que estão no processo de identificação de nós, inclusive, né? Porque quando a gente acessa a Deus em nós, é difícil dissociar todos esses valores importantíssimos que Jesus vem nos chamar a atenção. Eu estava pensando na reforma íntima, né? No campo do quanto é necessária a meditação. Porque é o primeiro passo para o autoconhecimento. Porque se tu não para... O que é a meditação? É a escuta? É tu conseguir acalmar e se perceber, avaliar. Como o Santo Agostinho, lá, trabalha justamente essa questão, né? Esse observar, repassar quem somos. Realmente, para poder tirar o que não somos. O que está posto ali muito mais por nossas vaidades, interesses pessoais. O que o mundo vai nos convidando a ser. E a gente vai se moldando ao outro. Então, a gente falou no início também uma questão bastante interessante. O quanto, às vezes, a gente, no contato com o outro, nesse processo, acabamos percebendo que vai havendo uma transformação ali. E o quanto é difícil, às vezes, a gente chegar com o conteúdo no processo de transformação do outro. Que a gente vai influenciando a vida do outro também. E se manter. Porque, às vezes, o outro também tem um poder de domínio sobre o que chega. Mesmo que seja uma proposta adequada. Eu, não, eu entendi que isso é o certo. Eu vou por aqui. Mas, às vezes, no contato com o outro, no choque de pensamentos, a gente vai deixando aquelas ideias importantíssimas de crescimento de lado. E a gente vai se anulando. Calando a nossa voz, que é a mais adequada, diante do meio que insufra uma outra proposta. Aí entra o desafio, porque nós vamos à minoria. Quer queira, quer não. Ainda, os valores espirituais, eles sofrem um choque muito grande do materialismo. Nessa proposta. E como é difícil a gente se manter com esses valores quando você está num meio que o poder, a sedução está posta ali. Como é que eu faço nesse processo? E isso acontece, gente, dentro dos lares. Às vezes, uma mente, a gente em contato com outras pessoas, assim, o trabalhador espírita lá, pá, mas é difícil vir na casa, é difícil vir trabalhar mediunidade, minha família não quer, todo mundo rechaça meu companheiro, minha companheira dificulta tudo. E, às vezes, aquela pessoa que dificulta é a pessoa dominadora, é a pessoa controladora, é a pessoa que tem o poder financeiro ali, de estabelecer as regras, e a outra pessoa, apesar de uma consciência, ela não consegue ter força e precisa realmente, no grupo, buscar se solidificar em seus valores. Como é difícil? Aliás, todos nós estamos num processo. Eu vejo, por exemplo, aquela pessoa que traz fofocas, ela pode ser um ótimo comunicador, ela só ajustar a mensagem, porque ela já tem o poder da fala. A pessoa que é ciumenta, ela exige, ela controla, se ela dominar isso, ela pode cuidar e ter a consciência que ninguém é de ninguém, que não há propriedade. Então, é um processo. Todos nós estamos nesse processo. Então, a gente tem que, a princípio, nos olhar, nos olhar para dentro e fazer sentir o coração. Aqui, no livro Nosso Lar 1, que nós não passamos por aqui, nós entramos lá no Nosso Lar 2, Narcisa diz, André Luiz, Enquanto estivermos mergulhados somente no raciocínio, o Evangelho nos parece um depositário de ensinamentos teóricos. É preciso que ele seja sentido e toque o nosso coração. Então, nós precisamos realmente sentir, sentir dentro de nós tudo o que o Evangelho nos fala. E muitas vezes a gente tem também a consciência de que é difícil começar, porque nós somos pequenos, porque outros já estão muito à frente, muito adiantados, já realizaram feitos fantásticos, enormes, já são consagrados. Mas de ninguém será exigido mais do que aquilo que foi dado. a quem mais se deu, mais será cobrado. Mas todos, todos têm uma missão para cumprir. E ela não está na repercussão, ela não está na exposição, ela está na intenção, na boa prática do bem. Tem uma historinha que eu até gosto muito, gosto muito de historinhas, porque aí a gente às vezes entende melhor, de um, de um, de um... É por isso que Jesus falava em parábolas. Falava em parábolas, né? De um homem que contratou o serviço de um pintor para pintar o barco que ele tinha. Ele gostava muito daquele barquinho dele. E ele contratou o pintor para pintar o barco. Como ele tinha outros afazeres, ele pagou, contrataram o preço, acertaram o preço, está aqui então o valor pela pintura. Eu talvez não te encontre, né? Quando eu voltar, talvez já tenha terminado. Pega o teu dinheiro e vai embora, que eu tenho mais coisas para fazer. E foi embora. E o pintor começou o seu ofício. Mas quando ele começou a pintar, ele viu que o barco tinha um furo. Estava furado, tinha um buraco no fundo do barco. Ele não saiu atrás do dono do barco para pedir um reforço de dinheiro e fazer o reparo. Foi lá, comprou o que era necessário e consertou o furo. Tapou o buraco do barco. Terminou o trabalho dele. Terminou e foi embora. Realmente não se encontraram. Ele já tinha recebido o valor pelo serviço. Foi para a casa dele. No outro dia ele está em casa e o dono do barco bate na casa dele. Já se surpreendeu com aquela visita, né? E aí o dono do barco chega e lhe entrega uma grande quantidade de dinheiro. Uma grande quantia de dinheiro. Ele ficou mais surpreso ainda. Não, mas a única coisa que eu fiz foi pintar o barco e consertar o buraco que tinha ali. Eu não mereço todo esse dinheiro. E o homem é chorando, emocionado. Não, tu merece. Tu merece porque eu me esqueci de te dizer que era para consertar também, para tapar também o furo, o buraco que tinha no fundo do barco. Porque quando ele voltou, quando ele voltou e não encontrou o barco, ele percebeu que os seus filhos, crianças tinham pegado o barco para ir passear no barco. E ele entrou em desespero. Entrou em desespero. O barco vai afundar, meus filhos vão morrer. Daqui a pouquinho as crianças voltaram com o barco. E aí que ele foi ver que o homem tinha tapado no buraco do barco. Então ele disse, tudo que eu te der vai ser muito pouco porque tu fizestes algo que não tem preço. Tem valor. Por isso que salvastes a vida dos meus filhos. Por isso que Kardec nos coloca que bendito é aquele que faz além da sua obrigação. Exatamente. E faz com amor. Como foi o caso. É a questão da intenção. Eu gostaria de encerrar minha participação aqui mostrando o livro, o nosso livro Um Olhar Espiritual sobre os Desafios da Vida que está já esgotando essa edição mas ainda tem na Livraria da Mente do Larjo Aquina. Eu vou ler um trechinho aqui que fala sobre a nossa proposta de hoje. A natureza não dá saltos. A nossa reforma íntima é uma tarefa progressiva a ser realizada passo a passo. respeitando o nosso atual estágio evolutivo. É preciso acreditar sempre em nosso potencial interior. Nos amar na condição que estamos vivendo hoje e procurando ser coerentes com o que somos e o que desejamos ser à busca de uma melhoria constante. Quanto mais cedo superarmos as nossas imperfeições mais cedo nos libertaremos de todas as limitações que nos prendem a mundos ainda inferiores como a Terra. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Pode falar. Fizemos assim. Eu estava pensando nessa questão da meditação. A meditação é a escuta. A oração seria a fala. e a ação, a necessidade de transformação, de melhora, ela vai se estabelecer, na verdade, num processo de possibilidades de colocar em prática tudo aquilo que a gente busca em termos de nutrição espiritual, como o Jorge traz aí. essa realmente necessidade de respeitar nosso limite, nosso tempo, se olhar, não deixar que isso simplesmente passe. Eu sou assim mesmo, não vou mudar mais, olha a minha idade já, não mudo mais. Às vezes a gente percebe pessoas falando, trazendo esse argumento, mas nunca é tarde para começar uma transformação daquilo que já nos incomoda. O signo, o tipo sanguíneo. A gente costuma dizer, é meu signo. Transforma a lei da Gabriela. Não sou o nome, eu discuto. Gabriela que cantava isso, né? É da família. Ah, isso. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não, Gabriela, não se forma tudo assim. Dá para mudar, dá para mudar, dá para mudar. Todos nós chegamos onde chegamos porque nós temos referências. Lá quando criança, a gente tem o pai como referência, a gente tem a mãe como referência. Na faculdade, a gente tem os autores, a gente tem o professor, muita gente pega um professor como referência. No trabalho, enfim, o Vicente como comunicador. Provavelmente ele teve e ainda tem as referências dele. Todos nós temos referências. E qual é a nossa referência para a reforma íntima? E eu vou ler aqui. O modelo maior de conduta a ser seguido é Jesus. Não deve o encarnado alegar dúvida nesse processo de mudança interior, pois o Cristo deixou-lhe um universo de ensinamentos que engrandecem e simplificam ao mesmo tempo a busca da reforma íntima. Fundamentos da reforma íntima, Caibar Chuteu. Interessante isso, porque Cristo não veio para ser adorado, ele veio para ser seguido. Seguido. E não é por osmose, nós aproximarmos de uma estátua, de um crucifixo, nós vamos melhorar. É com o trabalho, com o trabalho do dia a dia. Sim, é verdade. Márcia, para fechar? Então, estava pensando nessa reflexão do Jorge. Hoje é realmente um filósofo, né? Trazendo realmente esse convite para que possamos nos olhar. E sem nunca esquecer uma frase que o Jorge falou, que quer queira, quer não, esse processo de evolução vai acontecer. E se poderássemos fechar todo esse programa com uma certeza, é de que realmente a vida continua. Nós somos espíritos eternos, só há vida. E a proposta de crescimento, ela vai ser nos ofertada a cada nascer do sol. A cada nascer do sol. Se hoje eu quebrei a cara, estou me sentindo um verme nas minhas dificuldades. Não, isso não temos o verme como o Chico ouviu de Emmanuel, né? Saibamos que as portas de um novo dia vai estar abertas para a gente sempre nesse recomeço aí de transformação, de melhora, de crescimento. As portas de um novo dia estarão sempre abertas. A decisão é reflexão. Maravilhoso. É, só lhe cabe, e cabe a cada um de nós, a vontade, a decisão de usar a chave certa e começar. Nos ajude a divulgar esse programa, compartilhe com os amigos, assista uma, duas vezes. Hoje eu vinha de carro assistindo o programa e disse assim, mocha vida, mas como foi bom. Eu tenho certeza que a espiritualidade está nos ajudando, está nos ajudando a todos nós. E não é por nenhum de nós em particular, mas é pela mensagem. Pela causa. Pela causa. Pela causa. E pelo alcance, pelo alcance da mensagem e pela grandeza da causa. Estamos recomeçando cada um de nós aqui, né? É verdade. E tem uma letra de uma música que fala, todo o trabalho é bem-vindo das mãos que não se cansam de recomeçar. Então, certamente, é bem-vindo ao nosso trabalho, que a gente está recomeçando. Muito bom. Muita inspiração hoje. Isso aí. Aqui nem os mensageiros, né? Quando um acerta, todos acertam. Quando um erra, todos erram. Que bom. Nosso tempo está nos convidando, né? A terminarmos hoje o programa aqui. A gente já pensou em terminar, mas vai arrastando. Vai indo. Está tão bom. Está tão bom. Espero que esteja bom para vocês também que estão nos acompanhando. Mas nós nos encontramos na próxima edição do Despertar Espírita. O programa de hoje fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Muita luz, bênçãos, muita paz para todos. Olá, amigos. Venho aqui convidá-los a conhecer a Aliança Espírita Santamarense, fundada 24 de junho de 1921. A aliança tem sede própria situada a Silva Jardim 724, entre a Serafim Valandro e a Floriano Peixoto. Os trabalhos abertos ao público acontecem às segundas-feiras, às 20h, com seleção doutrinária e passos, o que também acontece às quartas, quintas e sextas-feiras, às 15h e nos sábados, às 10h da manhã, 14h30 e 17h. Nossos irmãos estão convidados a conhecer o Espiritismo e um pouquinho da história do Espiritismo em Santa Maria. Grande abraço fraterno a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.